E aí, pessoal? Vamos falar aqui desse novo filme dos Jogos Mortais, né? Jogos Mortais X ou Jogos Mortais X, né? Olha, eu acabei me tornando uma grande fã da franquia. Eu não conhecia muito, assim, os filmes. Eu já tinha assistido, claro, em uma hora ou outra algum, mas não pensava, assim, que era tão, tão legal. Eu gostei, assim, muito dessa ideia do John, porque ele não é um serial killer, mas, ao mesmo tempo, as pessoas morrem, né? Então, acaba sendo um filme como se fosse o albergue, só que não existe essa coisa dele matar as pessoas, né? As pessoas merecem estar ali. As pessoas fizeram alguma coisa para merecer estar ali e ainda têm outra chance da vida se elas conseguirem fazer ali o que precisa ser feito e que, normalmente, tem algum problema a ver com a falha de caráter que ela teve antes. Então, né? Sei lá, um fumante não pode respirar. E esse é o desafio, né? No entanto, eu achei interessantíssimo como que o Tobin Bell conseguiu fazer esse filme com agora 80 anos e ele é praticamente igual, é a mesma figura que a gente tinha lá nos anos 2000. Isso eu achei incrível, porque é muito, muito igual, né? Não dá para dizer, assim, que se passou mais de 20 anos ali. E outras coisas, assim, esse filme eu gostei, não é um dos melhores, mas ele é uma mistura do primeiro com o segundo, porque aqui a gente tem o John, né? O John Kramer descobrindo que está com um câncer incurável, mas ele está ali esperando por uma cura milagrosa, ele precisa continuar vivendo e tudo mais. E ele acaba encontrando ali um meio de conseguir, né? Aumentar um pouquinho ali a expectativa de vida dele, e aí ele paga bastante dinheiro para ir fazer essa operação super clandestina, mas que tem tudo para dar certo. E acontece uma série de coisas que vocês já devem estar imaginando o que é. E essas pessoas acabam, né, deixando a desejar. Eu não vou dar mais spoilers aqui, mas é mais ou menos isso. Achei muito interessante, até que o Refúgio Cult me atentou para isso, e eu fiquei muito chocada, porque a atriz que faz a Dra. Cecília, ela é muito parecida com a Vera Fischer e com a Michelle Pfeiffer. Então, hora eu achava assim, meu Deus, mas é igual a Vera Fischer. Aí, outra hora, parecia a Michelle Pfeiffer, e eu fiquei encantada, porque eu gosto muito dessas duas atrizes, né? E o filme, assim, bem interessante, o plot twist também interessante, não dá para se jogar fora, vamos dizer assim. É realmente um filme bem legal. Eu gostei muito. E aí, eu gostei muito. E aí, eu gostei muito.